Ela já fala o que ela quer. Essa menina aqui só quer colo, gente. Colo, colo, colo. Gente, até a água me dá azia. Não é só o Itai que gosta de trepar em cima da mãe. Estou frustrada. Carta porra. Quer ver? Deixa eu ver, Shira. Olá, gente. Bem-vindos a um vídeo novo aqui no canal. Estou aqui com a dona Shira. E a gente acabou de deixar o Itai na escolinha. E agora vamos aproveitar e tomar um café no sol. Porque está fazendo um tempo tão gostoso. Que a gente tem que curtir. E é isso, gente. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo novo aqui. Se inscreve já deixando seu like, por favor. Vem me acompanhar no Insta também. Para não perder tudo que eu estou compartilhando por lá. E bora ir para casa. Eu estou dirigindo um carro diferente. Que esse daqui é do meu pai. Meu pai está no Brasil com a minha mãe. Então eu vou aproveitar o carro dele. Já que a gasolina é grátis. Obrigada, pai. Valeu. A gasolina é grátis porque é um carro da empresa, tá, gente? E aí o Ilan consegue aproveitar o nosso carro. Porque normalmente o Ilan tem que alugar o carro. E agora ele vai poder dirigir o nosso carro. E eu estou dirigindo o carro do meu pai. Então é isso. Vamos lá para o café, filha. Quer ir para o café? Eu vou no lugar. No lugar. Oh, ela já fala o que ela quer. Ela quer o bolinho rosa. Sim, senhora. E nem posso discutir. Hã? O que foi? Não, filha. O papelzinho não é para botar no sapato, não. Ela está encaixando o papelzinho dentro do sapato. Vamos lá para casa. E aí a gente vai andar para o cafezinho. Que a gente sempre vai. Que vocês já estão cansados de ver. Essa menina aqui só quer colo, gente. Colo, colo, colo. Eu estava explicando para ela que já já o bebê nasce. E aí eu não vou conseguir andar com ela no colo. Com o Itai foi a mesma coisa, gente. Antes dela nascer eu tive que desacostumar o Itai com colo. E não foi fácil. Ainda bem que eu uso essa bolsinha. Vocês estão vendo? Essa bolsinha de oncinha. E aí eu consigo apoiar ela na bolsinha também. Porque senão nem conseguiria gravar vídeo com uma mão. Porque ela não é super pesada, mas também não é mais um bebê. Ela não é tão leve assim. E vamos combinar que eu também não estou muito forte. Sem fazer exercício, né? Então estou fora de forma. É isso. Vamos aproveitar e tomar um café. Vocês estão vendo esse céu? Esse céu azul. Maravilha. Gostoso, né filha? Bem gostoso. Croissant. Café. Maravilhoso. A cheira está bem faladeira. Mostra. O que é? O que é? É o seu bolinho predileto, né filha? Do café. Aí demora uma meia hora para ela morder esse bolinho, né filha? E ela faz uma zona com esse bolinho. Fica tudo cheio de migalho. Você quer levar para casa esse bolinho ou você vai comer aqui? Então morde. A cheira, gente, é a menina típica que gosta de rosa. Quando tem coisa rosa, ela vai escolher a coisa rosa. Tem uma coisa que eu não consigo deixar de levar. Fralda eu não trouxe. Então espero que ela não faça cocô. Mas a gente está perto de casa. Ai gente, esse cafezinho é muito bom. Muito bom. E aí eu falei para você... Eu não gosto muito bom. Não, não é para você. Café não é legal para você. Você não precisa de café. Eu já falei para vocês, né, que eu tenho azia durante a gestação. Aí algumas de vocês falaram, é o café, é a canela, é isso, é aquilo. Gente, até a água me dá azia. Ontem eu botei um chiclé na boca e me deu azia. Mas tudo bem. Eu ando com esse remédio que eu ainda não tomei. O metrazol. É um remédio. E aí alguém me indicou esse remédio porque ele funciona 24 horas. Só que aparentemente é um remédio um pouco mais forte. Eu posso tomar na gestação, mas ainda não tomei. Então eu não sei dizer se funciona ou não. É um remédio. Porque a mamãe gosta de bebê cabeludo. Bebê cabeludo, né? Então eu tenho que sofrer de azia. Você vai comer esse bolo ou não? Não. Posso uma mordida? Não, não. Não posso. Não. Não, não quero comer. Filha, eu não podia mordida? Não. Deixa eu mostrar pro pessoal. Pra mordida. Pronto, mamãe não vai mais morder. Não quero. Eu já engoli? Não quero. Desculpa, filha. Foi pra eu morder um pedacinho pequeno. Aí vem um pedaço grande da... Ok, filha, tem mais coisa pra você devolver. Tem mais um arco. Ó, a malha da tira. Pode botar na gaveta. O que vai a malha da tira? O quê? Mais pra baixo. Mais pra baixo? Pra baixo. Pra baixo. Isso, isso. Muito bem. Aí você tem que encaixar, tem que fechar. Cuidado com os dedos. Cuidado com os rodinhos. E uma manhã, acho que eu vou falar. Pronto. Tá vazia? Tá vazia. Bom trabalho. Bota no quarto da mamãe, por favor. Bota no quarto da mamãe? Isso, vai lá. É bom botar as crianças pra trabalhar, né? Já que temos criança, ensinar cedo. Mas, deixa eu falar. Eu tava lá dobrando as minhas roupinhas. E ela tava dengosa. A Shira tava... Não tá tendo um dos melhores dias. E ela ficou super feliz em ajudar a mamãe. Né, filha? Acabou. Acabou? Muito bem, filha. Muito obrigada. Fala com o pessoal. Tu? Vamos trocar a fraura? Você fez cocô? Não. Sim. Eu não fez cocô. Não? Posso ver? Isso também é engraçado, né? Não, eu não fiz cocô. Vem cá, então. Senhorita. Deixa eu ver. Gente, ela tem o meu corpo. Minha barriga. Quando eu era pequena, eu tinha essa barriga também. Não, eu não fiz cocô. É verdade. É verdade. Você não fez cocô. Ela não tava mentindo. Ai, que gostosas essas pernas. Ai, meu Deus. Não aguento, sua linda. Eu comprei na Tema uns elásticos com os desenhinhos. Com umas figurinhas. E aí, desde que eu comprei... Ai, não é só o Itai que gosta de trepar em cima da mãe. Desde que eu comprei, ela adora ficar andando com esses elásticos pela casa. Espalhando. Espalhando pela casa. Aí, eu dou 10. Ela perde os 10. Aí, quer outro 10. Então, virou brinquedo pra ela os elásticos. Mas eu comprei pra usar. Ai, gente. Eu sou uma mãe, assim, que eu tenho essa dificuldade, sabe? Quando eu tenho uma coisa na minha cabeça, aí eu vou comprar pra ela usar no cabelo. E ela quer fazer outra coisa, eu viro uma criança também. Né, filha? Mas assim, gente, tá cheio de elástico rodando pela casa. Eu não tô afim de tirar mais o armário. Só tô justificando a minha vontade. Bom, é isso. Estamos em casa, tava dobrando roupa, guardando roupa. E já, já ela vai tirar uma soneca. Ela falou que não vai, mas vai. Eu devo dizer que ultimamente eu tô bem tranquila com as sonecas. Quando o Itai tá em casa, eu prefiro nem botar ela na cama, porque aí eles brincam o tempo todo. Assistem televisão, aí brincam mais. E quando ela tira a soneca, a gente fica meio preso, né? Em casa. Então, às vezes ela nem tira a soneca. Só que como ela tá sozinha agora, e ela tá um pouco enjoada, eu vou querer ficar uma horinha no sofá, de repente, né? Eu vou botar ela na cama e espero que ela fique. Ontem eu fiz chile com carne pras crianças. Fez sucesso, quer dizer, eles comeram. E sobrou bastante. Então eu estou esquentando pra eu comer com um wrap. Ai, que cheiro bom, gente. Eu amo comida mexicana, porque é muito fácil de preparar. Eu amo. E aí eu uso esse creme fraiche. Fica uma delícia. A tira tá dormindo. Vou derreter um pouquinho de queijo no meu lugar. Enchi demais, como sempre. Gente, que delícia. Tudo de bom. Que caca. Mas tá uma delícia. Muito bom. Vou pegar um guardanapo. Muito gostoso. E com esse creme fraiche, fica assim, divino. Bom, vou comer água de coco e assistir um seriato. Ai, gente, vocês estão vendo esse sol? Ai, tá uma delícia, sério. Eu busquei o Itai da Escolinha com a Shira. Eu passei em casa pra buscar giz, pra buscar umas atividades pra eles. E vim aqui no restaurante de casa. Quer dizer, um restaurante que fica bem perto de casa. Só pra apanhar um solzinho na cara. Tô com uma blusa que não funciona no sol, mas eu não imaginava que estivesse tão gostoso assim. Então o Itai tá brincando aqui. Pediu um chá, chá gelado. E é isso, gente. Tomar um pouquinho de sol. Coisa boa. A Shira, ela se vestiu assim, ó. E ela leva uma garrafinha de água pra cama. E essa água vazou, então ela tava toda molhada. É isso. Estamos aqui por enquanto. Esfrega bem, filho. Esfrega bem. Esfrega bem. Bom, fiz um pratinho pra eles. Franguinho, batatinha e pimentão. É isso que temos. Bom apetite, aguinha. Gostoso, né, filho? Retiro o que eu tinha falado aqui na mesa. Nem sei mais o que eu falei. Eu fiz batatinha na airfryer. Franguinho e o pimentão. Não rolou. Mas eu devo falar que o Itai ultimamente tá comendo bem melhor. Ontem eu fiz uma comida que na verdade ele não gostou também, mas comeu. Eu fiz aquela... O chili com carne. Ele comeu. Shira, essas últimas semanas não tá... Não tá... Não tá daquele jeito. Mas tudo bem. São fases. Enfim, botei um alarme porque... Essa menina, literalmente, gente, já tá aqui sentada. 25 minutos. Comeu dois pedacinhos de comida. Dois pedacinhos de batatinha. E tá aqui mastigando como se fosse a coisa mais difícil de mastigar. Estou frustrada. Dá pra perceber, né? Eu acho que, pra mim, o horário mais frustrante... Não sei vocês, com crianças pequenas. De repente você tem crianças que comem de tudo. Parabéns, tá? O horário mais frustrante é esse daqui. Porque tem o Itai que fica super agitado, que não consegue ficar sentado. Ele tava com a cabeça na mesa, assim, com o cabelo quase na comida. A Shira agora tá brincando com comida. Shira não é brinquedo. Porque a mamãe vai querer comer tudo isso daqui a pouco. E você tá mexendo em tudo. Enfim, bom, já já toca um alarme, né filha? Aí o pratinho vai embora. Eu acho que ela não tá muito... É, vai pra cozinha. Aí eu como. Ai, não me julguem, tá? Mas ultimamente eu prefiro comer sem eles. Então quando eles estão dormindo, eu consigo comer. Porque já me dá azia, né, comer. E aí comer com eles. Ficar estressada, assim. Não rola, não cai bem. Eu sei que algumas de vocês podem até pensar. Ai, mas você que tem que dar o exemplo e tal. Gente, eu... Antigamente, um tempinho atrás, eu até fazia isso. Eu sentava com eles, eu comia coisa... Mas não rola, não. Nesse momento, nessa fase, eu prefiro fazer meu pratinho. Quando eles estiverem na cama. Às vezes eu nem como. Eu como iogurte e já fico satisfeita. Porque se eu como nesse horário, se eu janto, eu fico com muita, muita azia. E não consigo dormir. Então tem isso também. Tá tirando o meu apetite de comer a esse horário. Eu já almocei, né? Então se eu não comer, tá tudo certo também. Mas normalmente eu amo comer. E antes de estar grávida também, eu sentava com eles e engolia tudo daquele jeito. Nem provava comida. Mas é isso que eu tô percebendo. Que ultimamente eu prefiro nem fazer o meu prato. Que eu não aproveito. Eu não aproveito. Como de qualquer jeito. Não me cai bem. Eu fico com mal-estar. E é isso. Aí agora o Itai decidiu fazer o número dois no banheiro. É isso, gente. Olha, eu sei que eu tenho um canal aqui no YouTube e tal. Mas assim, pra dicas. Dicas de maternidade. Não sei se eu sou a pessoa certa. Eu só tô compartilhando vida real. Espero que daqui a um tempinho eu consiga falar assim. Ai, as minhas crianças estão comendo tudo, tudo, tudo. Mas criança é assim, né? Me frustro sim. Difícil não se frustrar. A Willian sempre fala. Ai, mas você tem que relaxar. Não precisa ficar frustrada. Se eles não querem comer, não comem. Não é que me esforcei muito com essa janta. Mas é que a gente quer ver eles saudáveis, né? A gente quer ver eles comendo. Mas tudo bem. Tá pronto? Bom, vou limpar um bumbum lá no banheiro. Ai, gente, eu tô com sonho. Eu tô assim. Ela tá olhando pra mim com uma cara de sapeca. Vocês não têm nem noção. Ela tá analisando um pedacinho de batata. Gostoso, né, filha? Muito bom. Pode comer. Pode comer. Mostra pro pessoal como você gosta de comer. Baby, onde eu vou viver? Pode comer. Mostra pro pessoal. É isso, entendeu? Não tá comendo é nada. Ah, e antes que eu me esqueça, gente, ela tá com catapora. Então, por isso que eu também não tô, não tô, assim, exigindo, assim, que ela coma. Porque eu acho que isso também mexe com a criança, né? Só que ela já tá assim faz semanas. Não, filha. O pimentão é pra deixar no prato, porque eu vou comer. A mamãe adora pimentão. Eu já comi um pimentão inteiro aqui na frente deles. Porque isso daí é leve, né? Então eu consigo digerir com mais facilidade. Mas é que eu queria falar. Ah, ela tá com catapora. Eu já tava esperando pra catapora aparecer nela faz um tempo. Quando a Vanessa tava aqui, o que o Itai teve não foi catapora no final. Ele acabou de ter catapora, sei lá, duas semanas, três semanas atrás. Então agora é a vez da Shira. Apareceram umas bolinhas, sei lá, nas costas. Quatro bolinhas. E perto do bumbum, uma bolinha. E aqui, uma bolinha. Então vamos ver como é que ela vai acordar amanhã. Não vai pra escolinha, obviamente. Porque a creche onde ela vai, também eles não permitem. Na escola dá pra ir com catapora. Eu não curto isso, então o Itai também não foi. Mas a Shira não pode ir, porque lá tem bebês também, né? Então ela vai ficar em casa. Chega, né, filha? Não quer mais? Sabe o que ela tá comendo, gente? Ela tá só lambendo aquele molhinho branco que eu comi com o meu wrap. É só isso. E de resto, hoje, na verdade, a única coisa que ela comeu foi hoje de manhã. Um biscoitinho de arroz com pasta de nozes. Aquele bolinho de manhã também. E é isso, um suquinho hoje à tarde. E de resto, nada. Ela tá sem apetite, tá comendo bem pouco. A natureza da Shira é comer um pouco melhor do que o Itai. Então ela não tá assim, 100%. E última coisa, eu não gosto de forçar. Ó, alarme! Tá comendo pimentão muito bem. Muito bem, decidiu comer o pimentão. Eu não gosto de forçar. Eu sou assim, não quer, não come. Pode sair da mesa, não se preocupa. Não, filha, não brinca com pimentão, por favor. É, não gosto de forçar. Então eu desisto. Entendeu? Ai, gente. Bom, isso aqui foi um leve desabafo. Pra contar pra vocês que a Shira tá com catapora. Mas tá ok. Tá sensível, mas não sei se é por causa do catapora. Nem tá coçando, nem nada ainda. Bom, agora eu não paro de falar, né? Bom, o Itai tá pronto lá no banheiro. Vou arrumar eles pra ir dormir. E aí, fazer uma meditação. Vai, de repente. Bom dia. Estou cansada. É, semana passada a gente teve férias, né? E aí, graças a Deus, as crianças estavam dormindo super bem. E aí, a gente conseguia levantar um pouco mais tarde. Agora que eles estão indo pra escola, eles acordam antes do despertador tocar. Bem cedo. Aí, assim, a gente tem um tempinho, né? De manhã. Consigo me arrumar. Fazer comida pra eles. Adoro, né? Isso, gente. Mas o café da manhã, normalmente, é um pouco mais fácil. Tá bom? O Itai pediu aveia com frutinhas. Com nozes. Nozes. E pasta de amenoim. Leite de coco. Isso que eu pedi. Leite de coco. Mas é que a gente sempre coloca leite de coco. Fica gostoso. Porque essa vez nem tem leite de coco. Não? Não. Eu meti o fruto. É. Não, é que eu comprei aveia em flocos. Com os flocos maiores, pra eu fazer granola, né? E aí, pra comer, eles preferem a pequenininha. Enfim, gente. Shira não vai pra escolinha hoje. Eu não ouvi a dica. A Shira tá com catapora. Eu acordei um pouco nervosa, né? Porque as meninas, as meninas ao meu redor, as pequenininhas, tiveram um pouco mais... É severa do que os meninos. E a da Shira tá aqui, assim. Tem várias bolinhas, mas tá tudo aqui. E alguns lá embaixo. Vem aleatório, mas de resto não tem nenhum lugar ainda. Só aqui. E nas costas um pouquinho, mas... Ontem também tava assim. Não sei se vai piorar. E... E é isso, gente. Por um lado, eu fico aliviada. Porque é menos perrengue quando o bebê nascer, né? Porque pra bebê é perigoso. O bebê também vai ficar com catapora? O bebê não vai ficar porque o bebê tá na barriga. Não, assim, assim. Ah, quando o bebê for maior, ele vai... Vai pegar na escolinha. É... Aqui na Holanda, as crianças não são vacinadas, né? Então todo mundo pega catapora. E eu já estive no Brasil, quando eu era pequenininha. Então não tem perigo. Eu espero, né? Porque, assim, essas coisas de saúde, hoje em dia eu estou bem apreensiva. Agora com o Ilan, cheio de psorias, bem chato. Enfim, então é isso sobre a catapora. A Shira vai ficar em casa hoje. Ela tá... Tá bem, então, graças a Deus. E é isso, gente. Eu vou arrumar eles... E me arrumar pra ir pra escolinha, pra levar o Itai. Última coisa que tá muito na minha mente, obviamente, é a situação no Rio Grande do Sul, né? Que eu não comentei muito sobre. Se eu fico vendo os vídeos, eu fico horrorizada, gente. O que tá acontecendo lá? Eu já fiz a minha parte, já doei. A única coisa que eu consigo fazer aqui da Holanda é doar. Já doei dinheiro pra pics confiáveis. Porque tem muita coisa que não pressa na internet. Então, já encontrei uns pics bem confiáveis e doei. Doei dinheiro pra poder ajudar a fazer a minha parte. Poder dormir com a mente em paz. Sabendo que eu tentei fazer o máximo possível pra ajudar. Mas que situação, gente, sério. Espero que tudo isso acabe... Logo, logo que as pessoas conseguem recuperar o máximo possível. E que as mortes não sejam muitas, mas... Bom, é isso, gente. A gente se vê no próximo vídeo. Se inscreve, já vai deixando seu like com essa carinha de sono. E a gente se vê no próximo. Fiquem bem. Fiquem bem.